Cuidados que já passaram a fazer parte da rotina do Davi. Lavar sempre as mãos com água e sabão e a brincadeira até mesmo dentro do condomínio, só se for assim, de máscara. E mesmo com apenas três anos de idade, ele já entende bem o porquê. A mãe, Mariana, teve essa preocupação desde o início da pandemia. Levar a informação sobre o coronavírus de forma que ele conseguisse perceber a importância de ações do tipo. Então, ano passado, quando tudo isso começou, eu fiz um joguinho de material reciclado para explicar para Davi a importância de lavar as mãos. E eu fiz com papelão, fiz o sabãozinho, e onde o vírus ia aparecendo, ele tinha que colocar o sabão. Então, ele entendeu que para tirar o vírus, era preciso lavar as mãos. Segundo especialistas, crianças devem adotar as mesmas medidas dos adultos como prevenção à Covid-19. O Estado tem, inclusive, um ambulatório específico para casos pediátricos. Atualmente, são dez leitos de UTI e 20 neonatais no Hospital Carlos Macieira. E a procura tem aumentado. Isso, a gente tem um ambulatório específico para o tratamento de síndromes respiratórias agudas graves pediátrico, que fica no Hospital Carlos Macieira. Esses pacientes, eles são encaminhados através das unidades de pronto atendimento. Então, esse paciente avaliado lá é triado. E se ele tiver condição de ambulatório, ele é encaminhado para o ambulatório do HCM. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, há também um outro dado que chama a atenção. Aumentou o número de mulheres grávidas com a Covid-19 em relação ao ano passado. E o número de crianças que já nascem com a doença também. O Estado conta também com dez leitos específicos para esse tipo de atendimento. Em gestantes, o número aumentou consideravelmente. A gente tem recebido muitas gestantes com Covid das diferentes partes do Maranhão. Também, as unidades da rede estadual é a única que tem referência para a grávida com Covid, que é a maternidade de alta complexidade do Maranhão, para leitos de UTI materna e também leitos de UTI neonatais.